Fala rapaziada, aqui quem fala é o Hernando GM, tô trazendo mais um vídeo para vocês de patch of cancer Eu fiz outra conta, porque aquela outra que eu tinha, eu acho que eu tava no CV11 Eu perdi, acabei perdendo, por conta de verificação em duas etapas Eu vendi meu antigo celular, e aí pra mim verificar meu e-mail, meu e-mail principal Eu precisava do meu antigo celular pra mim confirmar, que era eu que tava entrando na minha outra conta Infelizmente não conseguiu acesso, tentei com chip, mas o chip meu era bloqueado, eu acho que eu nem tenho mais Infelizmente eu perdi e comecei outro, eu tô no CV8 E eu vou dar uma dica pra quem vai iniciar Vocês não focam muito em evoluir o CV Porque você tá em um CV11 E sua vida tá fraquinha, o muro tá um level baixo Entendeu? Você foca sempre o pano tudo junto Eu tô no CV8 Meu muro tá no CV8 Ó, quando eu vou apertar melhorar, fica aqui ó, esse negócio de atenção Então vocês só passem por CV9 Quando eu tiver tudo já melhorado Tipo, tudo pedindo isso aqui, pra ir pro CV9 Quando eu tiver tudo assim, ó, o meu canhão, tá pedindo CV9 O muro tá pedindo CV9 O meu canhão ali, ó, tô melhorando agora O muro eu vou melhorar completamente Isso aqui, tá pedindo CV9, entendeu? Você sempre o, 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 tudo, tudo junto Entendeu? Melhoria aqui, ó Vocês também sempre melhorem o que vocês mais usam Eu uso o gigante Eu uso o balão Eu uso a arqueira O dragão A pé que eu não tô usando ainda O choque tá no level 5 O A aposta de cura tá no level 4 Tá indo, mas vou upar O do fúria tá no level 3 O meu corredor Ele tá no level 4 Eu uso o bartete também Entendeu? Aí você Tem gente que foca muito aqui, ó Na vida Aí acaba pegando o cara forte Entendeu? E tua vidinha tá fraquinha Só você vê que tá Tá lá no 11 Mas o muro seu não tá Em novo É voando junto Entendeu? Agora vou tá fazendo os ataques aqui O meu clãzinho aqui é fraco Eu entrei, mas É fraco Acho que nós perdi Perdi Eu fiz os dois ataques Foi 6 estrelas Então é isso aí Eu vou tá atacando aqui Deixa eu tá procurando aqui Outra, tem gente que foca muito em Em troféu Eu não foco muito em troféu A vida que tiver muito dinheiro Eu ataco Como essa aqui Ela tem bastante dinheiro Então Eu podia atacar essa vida aqui, ó Deixa eu ver se dá certo Eu atacar ela Ok Eu acho que dá certo Deixa eu só fazer um teste aqui Tá bom O plano de Ele vai ter Ele não tinha Nada no plano Vocês também prestem atenção E quando você quer atacar Vai sair tropa do clã dele Porque se sair tropa do clã dele Fica muito Fica mais difícil Aqui já foi Agora eu vou atacar com Bichinho aqui do lado Deixa eu botar me ligar aqui Então eu foco em que ele tem bastante dinheiro Pronto Eu ataco com sucesso Eu trouxe vai Vai a três estrelas Já foi duas Os corredores são bastante bons, cara Eu tô pensando no CD9 Vai ser o primeiro e pro level 5 Tá vendo? Eu foco em atacar a vida Que eu tenho bastante dinheiro Porque eu tenho todo dinheiro Que eu já tenho quase um milhão Pra mim, eu pa Meus canhão Meus canhão Meus tank, entendeu? Tão bastante dinheiro Vocês foquem também no Na quinta Na quinta Na quarta Casinha do construtor Também Que vale muito a pena Meus dragão não terminou ainda Faltou três Meus dragão não terminou Deixa eu ver Eles estão no level 2 ainda Então é isso aí, rapaziada Pra quem tá iniciando Cês upem Sua vila Conforme vai no CV Eu tô no CV8 Eu só vou upar pro CV9 Quando eu tiver Full CV8 Quando eu tiver Full CV8 Aí eu pego E upo o centro da vila Pro CV9 Aí depois eu vou fazer Medificar Full CV9 Entendeu? Aí assim você vai Até evoluir Essas coisas aqui Ó Isso como eu não disse Defesa aérea Vocês sempre deixaram É Um pouquinho separado Porque quando o cara Vai usar o choque Se tiver as duas perto Ele vai destruir as duas Com 3 choques Eu acho Dependendo do level Entendeu? Ó Já tem uns 639 de moeda Eu já posso Até melhorar aqui O canhão Aqui Esse outro Esse bicho É A torre do mago É Mais caro Esse aqui eu Tô deixando pra pegar Tô deixando pra pegar Só quando O meu construtor Tiver Desocupado Aí eu pego O dinheiro E já gasto logo Então é isso aí rapaziada Eu vou esperar o dragão Ficar pronto Aí eu vou tá Encerrando aqui Esse vídeo Quando o dragão Tiver pronto Eu faço outro vídeo Pra Atacar Outra vila Aí eu junto Tudo junto Fica só um vídeo Só Isso depende muito De vocês Se vocês Gostam de Clash of Clans Eu posso estar Trazendo mais Vídeos De Clash of Clans Pra vocês Falou rapaziada E até já já O próximo vídeo De Clash of 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 Clash Vamos lá. 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 Vamos lá.